O que tá na voz? Disciplina, tamo junto Pega a visão que é nova, é assim ó Vejo uns crentes na igreja, rezando o Pai Nosso, pedindo proteção pro mundo Uns jiquetes na mesa, bebendo cerveja e na mente frieza, maluco Sem prajar na cautela, o maior do que a perna pode te desfavorecer E a princesa bela, que vem da favela, na luta te ajuda a vencer Hoje eu de realeza, vara sobremesa, só letra de conteúdo Com todas as certezas, montei a estratégia, vim pra dominar esse mundo Desse lado obscuro, um louco, vagabundo, poeta, escritor, tá monstrão Segura que é de graça, que eu venho da praça, sou a revolução do morrão Hoje o mundo girou, fiz a vida mudar Agradeço ao senhor, senhor, pela vida bela que ele dá Aqui nós tá o teu, teu, tá tipo Baguidá, Mopa, e os bicos engordou Olha o disso onde tá E o mundo girou, girou, fiz a vida mudar Agradeço ao senhor, pela vida bela que ele dá E o mundo girou, girou, fiz a vida mudar Agradeço ao senhor, meu senhor, pela vida bela que ele dá Vejo uns crentes na igreja, rezando um pai nosso Pedindo proteção pro mundo Boa, tamo junto, curte, compartilha Tê